Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas, caros amigos que nos acompanham pela WebTV Mansão do Caminho, nós tivemos a primeira vez com o México Xavier, no mês de março de 1948. A partir daquele dia, uma terça-feira inesquecível em Belo Horizonte, estabelecemos vínculos de amizade, de trabalho e de estudos doutrinários. Passamos a manter uma correspondência muito viva. E em 1949, no meu período de férias, visitando novamente Belo Horizonte, eu me propus ir a Pedro Leopoldo, a cidade que ele morava, a 44 quilômetros da capital mineira. E ele me convidou para ser seu hóspede. Apesar de ter ele uma vida muito regrada e cuidadosa, trabalhar dois expedientes no Ministério da Agricultura, que tinha uma sede nessa cidade, ele reservou para mim essa benção da convivência com ele, a hora do almoço, à noite, depois das reuniões. E nossos laços estreitaram-se muito mais. Para dar uma dimensão da mediunidade de Chico Xavier, eu vou relatar um fato que já contei no passado, mas cujas reflexões novas iremos fazer na noite de hoje. Naquela oportunidade, levantamos como de hábito muito cedo, porque ele deveria estar no trabalho às oito horas, e saímos pelo fundo, porque os quintais estavam sem muros. E do outro lado, na outra rua, morava uma sua irmã, de nome do Isa, que era uma verdadeira benfeitora dele. Era praticamente a sua mãe, porque era a irmã mais velha. Ele tinha com ela, seu marido e os filhos, um carinho muito especial. E como ele ia passar amanhã, no trabalho, na fazenda, ele foi me levar para ficar na casa de Luísa, até o meio-dia, quando ele voltasse. Chamou-me a atenção, que no momento em que ele trancava a porta do fundo, determinado comportamento, que me padeceu muito estranho. Ele se deteve alguns segundos, balbuciou umas palavras que eu não ouvi, mas percebi a gesticulação, e no lugar da chave, ele colocou a mão, demoradamente, como se estivesse bloqueando. E logo após, ele se afastou, chegando ao pequeno jardim, no qual havia várias roseiras, ele era amante das rosas, especialmente uma rosa muito rara, chamada Príncipe Negro, porque é uma rosa de coloração negra. E então eu fiquei surpreso, porque ele pegou uma rosa pela haste, mas não tirou, e falou com ela. Eu, então, muito jovem, eu estava com 22 anos, inexperiente, logo me precipitei no julgamento. E disse, meu Deus, ele é espírita, é médio, e como dizem os médios, tem um parafuso meio solto, e ele também deve ter uma disfunção qualquer. Pensei, ele me olhou e não disse nada, nem eu tampouco. Quando chegamos à casa da Luísa, eu perguntei assim, Chico, você fala com as plantas? E ele me respondeu, sim, eu falo com as plantas. Mas, surpreso, eu voltei a indagar. E elas lhe respondem, sim. Ele, meu Deus, é louco varrido. Porque falar com as plantas, vá lá, mas ouvi-las. Calei-me e nos tornamos, na medida do possível, amigos relativamente bem íntimos. Nunca eu abordei a questão. Em 1966, eu li um artigo que me impressionou profundamente. Um amigo que morava na Inglaterra e que era meu correspondente, mandou-me uma publicação feita no Time de Londres. E a comunicação dizia, ele traduziu para mim, as plantas sentem a nossa vibração. E contava, a reportagem dizia mais ou menos isso. O detetive da CIA, nos Estados Unidos, Clive Baxter, estava na sala do seu escritório e ele é especialista em aparelhos para detectarem a mentira. E naquela sala, repentinamente, ele olhou para uma planta, um ododendron, uma planta ramífera, cujas folhas descem de tamanho especial. Então, lhe veio uma ideia absurda. Ele pegou um detector de mentiras e, tomando dos pontos básicos, ele colocou na arte e numa das folhas da planta. E ligou ao computador da época. Naquele momento, automaticamente, o detector de mentiras começou a gravar, como se estivesse recebendo uma onda mental. Ele ficou impressionado, porque, tecnicamente, as plantas, não tendo o sistema nervoso, mas tendo a seiva, não disporia de qualquer recurso racional de natureza intelectual. E a planta fazia que o agudo ponteiro escrevesse no mesmo ritmo que gravaria uma mensagem comum. Ele ficou impressionado. Mas, como era um tabagista, ele saiu dali de junto do aparelho, foi à mesa, pegou um cigarro e, chegando junto à planta, ele riscou o fósforo e acendeu o cigarro. Então, o polígrafo enlouqueceu. Começou a grafar com uma celeridade muito grande e ele teve um choque. Apagou o cigarro e o polígrafo acalmou. E, então, ele teve a ideia de que a planta sentiu perigo, o perigo do incêndio. Esse fenômeno muito comum, muito simples, serviu-lhe para que ele fizesse o estudo a respeito da sensibilidade das plantas. No ano seguinte, ele publicou um livro, As Plantas Comunicam-se Conosco. E veio uma série de depoimentos de pessoas do mundo inteiro. Primeiro depoimento. As plantas colocadas dentro de casas de pessoas calmas, generosas, são muito mais fortes e belas do que aquelas que são colocadas em casas de pessoas irritadiças, briguentas, briguentas, de caráter mesquinho. Análises feitas especificamente, colocando uma planta no quarto de uma pessoa tranquila, paciente e uma equivalente, vinda de uma semente gêmea, colocada no quarto de quem quer que fosse, mas de temperamento irascível. Essa desenvolvia-se muito mal, enquanto a outra desenvolvia-se muito bem. Então, se criou, na época, em 67, a ideia de que as plantas não somente têm sensibilidade, não somente têm sensibilidade, mas teriam raciocínio. Não se sabe em que área da seiva estaria a peculiaridade do raciocínio. Quando eu li, eu me entusiasmei muito e escrevi para ele, se ele não poderia comprar o livro em Londres e me fazer uma síntese para que eu proferisse algumas palestras. E nesse íntere, as experiências na área da parapsicologia, era o período da parapsicologia, chegaram quase a um absurdo. Por exemplo, investigadores chegaram à praia com 100 camarões vivos dentro de um balde. Tiraram 50, colocaram no vasilhame e um barco afastou-se 10 quilômetros da praia. E lá onde estavam, puseram os camarões em água a ferver. Enquanto isso, os camarões que estavam cá na praia, no seu ambiente habitual, agitaram-se. Começaram a mover-se, a saltar, a criar uma situação de vida. E por telefone, eles se comunicavam, dizendo, neste momento estamos em tal temperatura. E a água na qual estavam os camarões na praia, tinha a mesma temperatura habitual, mas os camarões se agitavam, como se estivessem sob uma alta temperatura. Então, se constatou que a sensibilidade não apenas é uma faculdade dos seres vivos, mas é também uma peculiaridade através da qual se comunica com outros da mesma espécie, dando sinais de vida. As experiências passaram para a área da parapsicologia e começaram a perceber, por exemplo, que ovos de galinha, que não foram galados, produzidos apenas pela galinha, ao colocar um medidor de vibrações, não apresentavam qualquer sinal de vida. Enquanto que os ovos da comunhão sexual, do galo e da galinha, apresentavam a pulsação do futuro pinto que ali estava, colocados na temperatura própria para reproduzir-se, os não galados não dão vida, porque eles não têm o sêmen que produz a manifestação da vida. Mas os outros que têm, apesar de estar em perfeito estado, apresentavam vida do futuro pinto que iria nascer. As experiências agigantaram-se e até os anos 90, elas se tornaram fantásticas, como nós iremos ver. munido com esses dados, eu pronunciei uma série de conferências na área parapsicológica, para mostrar a presença do perispírito, desse modelo organizador biológico, como é chamado pela ciência médica. esse corpo astral. Casualmente, eu estava em Uberaba, no centro em que o Chico estava psicografando, e me veio a ideia de abordar para os amigos uberabenses, esse tema que estava em exaltação, mas que muitos espíritas ignoravam, porque não fazia parte da literatura espírita. Comentei, falei da sensibilidade, do amor aos animais. Falei que as experiências chegaram a este nível, separaram mil sementes de determinado produto, e dividiram em duas áreas específicas, a terra igual, tudo igual, o clima, o ambiente fechado. De um lado, colocaram 500 sementes plantadas, do outro lado, 500 sementes plantadas. Somente que, neste lado esquerdo, as pessoas diariamente oravam, e no lado direito, não se dava importância. No lado esquerdo, todas 500 sementes germinaram, e deram plantas saudáveis. No outro lado, apenas 384 germinaram, 116 perderam-se, e eles ficaram sem entender. As sementes eram iguais, da mesma leira, foram colocadas no mesmo ambiente. Como explicar, será que a oração tem o poder de fazer que germinem as plantas? Tem o poder de restituir os tecidos vegetais? E então, o salto quântico. Se é assim, em um ser de sensibilidade débil, que frutos não dará na sensibilidade humana? Foram além, resolveram pegar outras mil sementes, classificá-las, e irrigar as do lado direito com a água tirada da torneira, e as do lado esquerdo com a água magnetizada, a água que tomou passe, a água de oração, conforme nós fazemos aqui e em todo lugar. Resultado, as 500 sementes não somente deram abundantes vegetais, como flores e frutos, sem perder uma. As outras oscilaram entre 380 a 410. As outras morreram, e com o passar do tempo, não chegaram a inflorescer, nem a dar frutos. Então, uma psiquiatra de São Francisco, na Califórnia, a doutora Rachel, estabeleceu que a mente portadora de uma energia, quando direcionada, em qualquer sentido, recebe uma resposta. E, então, ela lembrou que Jesus havia dito, vigiai e orai. E a maioria de nós sempre diz o contrário, orai e vigiai. Não. Vigiai e orai. Isto é, primeiro preste atenção. Veja se está num lugar reservado, um lugar tranquilo, e depois olhe. Para orar no estado de paz, de tranquilidade. E como a doutora Rachel é portadora de uma enfermidade, graças à imunologia do seu organismo, no intestino, ela passou a substituir a medicação convencional pela água que recebia oração. No Japão, o cientista médico, o doutor Yokamoto, diante dessas experiências, examinou a água, colocou um vaso com água e, na vitrola, a nona sinfonia de Beethoven. Depois, retirou a água e foi examinar no microscópio. A água formava desenhos geométricos de uma harmonia incomparável. Eu tenho as fotografias, o livro publicado. Depois, fizeram o mesmo com a água do pântano. Pegaram a água do pântano e levaram ao microscópio. A desagregação das moléculas era de uma forma impressionante. Aquela água que foi magnetizada, enquanto se orava, apresentava, faz círculos de luz das suas moléculas. Então, o doutor Yokamoto publicou uma série de obras provando que tudo recebe vibração de tudo que pertence ao mesmo todo. É que vale dizer que a ideia unicista do universo, o universo é um todo, não são partículas, um todo. E que essas partículas constitutivas do todo são unidades independentes que se aglutinam para a harmonia do todos. Em linguagem bem simples, nós somos a unidade sob a visão de Deus. E deveremos fazer da nossa mente um repositório de um dínamo, mas que gere energias positivas, saudáveis, tanto para a saúde como para cada ou qualquer propósito de nossa vida. Mas eu terminei a palestra, e eram mais ou menos duas horas da manhã, no horário em que Chico já terminava de psicografar. E quando saímos para ir à casa de seu irmão tomar um cafezinho da madrugada, Chico me perguntou, mais ou menos assim, Divaldo, como era o nome do médico daquele detetive da CIA? Ele disse, Clive Baxter. Ele disse, mas ele constatou que as plantas ouvem. Eu, então, fiz a minha ponte com aquilo que ele havia feito em 1949. Portanto, 16 para 17 anos depois. Com o meu entusiasmo natural, eu disse, ai, eu tenho a prova, Chico. E depois, a BBC, que naquele tempo realizava películas sobre ciência, fez uma série de conferências e documentou-as. Então, eu estou esperando que um amigo meu me mande algum livro a esse respeito para o nosso arquivo de obras científicas da paranormalidade do espiritismo. Ele sorriu e disse assim, vê, meu filho. Quando eu estava conversando com aquele príncipe negro, a Rosa, lá do quintal, ele disse que ouvia a resposta, eu ouço mesmo. Como diríamos na linguagem popular, eu caí do cavalo. Porque não apenas ele falava, como ele pegou todo o meu pensamento. Que aí é que é o notável. Porque eu não tive de uma exclamação, não tive de um gesto, de surpresa. Simplesmente, eu tive pena de um coitado. Tão bom, e é maluco, falando com as plantas. Mas, nesse íntegro, numa cidade russa, chamada Aurma Ata, dois cientistas, Semyon Davidovich Kirlian e sua mulher, ficaram surpresos com uma série de fotografias. Eles eram especialistas em radioterapia. E se dedicavam ao trabalho do câncer, utilizando das terapêuticas vigentes na época. Radioterapia, cirurgia. Ainda não havia, como hoje, os valiosíssimos recursos da terapia salvadora do câncer. E, então, certo dia, eles estavam fotografando uma folha de uma planta qualquer, mas a folha tinha um defeito na parte terminal, como se tivesse sido cortada na ponta. Mas, na fotografia, a folha saía inteira. A primeira parte, com as características da folha, e a parte que terminava na folha, porém, em espaços, não tinha substância. Eles acharam aquilo uma coisa peculiar. Pegaram e foram fotografar folhas. E descobriram a Kirlian grafia. Porque saíram das folhas para os corpos humanos, e a fim de aplicarem nos portadores de câncer, exatamente daqueles pós-cirúrgicos que haviam perdido membros. Alguém que perdeu uma perna. Feita a radiografia Kirlian, a pessoa aparece com o corpo inteiro, com a perna, que foi amputada. As experiências foram mais longe. Começaram a fazer através do raio-x. Se a pessoa teve uma cirurgia, extraiu um apêndice, ou fez uma cirurgia de estômago, extraiu um pedaço, na Kirlian grafia, que é a fotografia através de uma máquina especial, aparece perfeita, completa, integral. Então, a ciência médica que tinha, nessa época, um problema a resolver, que era a sensação do membro fantasma. Por exemplo, uma pessoa amputa uma perna e sente câimbra na perna que não existe mais. Vai deitar e deita-se em cima da perna que não existe e sente câimbra. Então, muda de postura. Eram e são conhecidas essas manifestações como fotografias de membros fantasmas. Mas, nesse íntere, a biologia havia chegado a uma seguinte conclusão. Primeiro, a função. Segundo, o órgão. Não é o órgão que faz a função. A função é que faz o órgão. E, quando a função desaparece, o órgão tende a morrer. A cauda, que nos desapareceu, não precisamos mais de segurá-la. O apêndice e etc. Então, isso perturbava, e ainda, algumas áreas da medicina. O que é que ocorre exatamente de a pessoa ter uma mão aputada e ser de cócegas na mão? Mas a mão não existe. Não existe o modelo material. Mas existe o modelo que deu origem à mão material. Feito de energia. que os orientais da teosofia, do esoterismo, chamam corpo astral. A criatura é constituída dentro dos chamados mistérios da teosofia, do esoterismo, como portadoras de sete corpos. corpo espiritual, corpo mental, corpo búdico, e etc. Corpo físico. Como se fosse uma cebola. Aquela parte bem verdezinha do fundo é a alma, mas ela está resguardada em várias camadas sucessivas. Quando Allan Kardec foi estudar o ser humano, e ele estabeleceu que o ser humano era constituído de três elementos. O espírito, a energia central, um envoltório mais ou menos material, ao qual ele deu o nome de pele e espírito, o espírito na periferia e corpo físico. Quando o corpo físico se desagrega, os elementos psíquicos constitutivos do corpo físico invadem o perespírito, esse corpo que não é material, mas que não é totalmente energético. E é exatamente ele que vai para o espírito e vai ser o subconsciente, o inconsciente nosso, onde estão registrados todos os acontecimentos da evolução. Então, Allan Kardec simplificou os sete corpos, mas o pé de espírito, por ele assim denominado, é o corpo astral da tradição esotérica, teosófica e dos mistérios do passado. Então, o que vemos? Com a fotografia Kirlian, um engenheiro brasileiro, Hernani Guimarães Andrade de São Paulo, que foi considerado nos anos setenta o maior estudioso de reencarnação do mundo. Ele havia sido amigo de Banerjee, o grande pesquisador indiano, Nath Banerjee, que escreveu o primeiro livro de crianças que se lembravam de haver vivido antes. Mas também, nessa oportunidade, foi publicado nos Estados Unidos, na Universidade da Virgínia, um livro que abalou a ciência psiquiátrica. Vinte casos que sugerem a reencarnação. Vinte crianças que se lembravam de que haviam vivido antes, mas se lembravam com detalhes. E naquela Índia, como no Brasil, tem um caso no Brasil, no Rio Grande do Sul, falavam e escreviam os dialetos, conheciam as pessoas. A revista Reformador da Federação Espírita Brasileira publicou dos casos mais discutidos de todos os tempos. A história de uma jovem da Índia, da cidade de Matura, quando ela completou três anos, ela disse à mãe, você não é minha mãe. A minha mãe mora em Xangrepuan, que era uma aldeia que ninguém sabia onde estava. E ela descreveu de tal forma uma aldeia, três anos, que a família foi procurar. Não era uma fantasia infantil. A linguagem, os costumes, os hábitos alimentares dentro da religião daquele lugar. Bom, descobriram que havia aldeia e ela deu o nome que tinha naquela encarnação. E como morreu, ela estava com um grupo de mocinhas aos doze anos e foram brincar numa pequena cachoeira do rio. Então, ao subir numa pedra, ela escorregou e bateu a cabeça na pedra, tendo um problema encefálico e desencarnou. mas ela estava comprometida para o casamento, porque a partir dos doze anos na Índia se realizam os casamentos. E então, ela lembrava muito do namorado e passou a ficar triste, melancólica, a chorar e a família incomodada, porque quando lhe diziam qualquer coisa, vocês não são nada meus, eu não sei vocês quem são, a minha família mora lá. Resolveram procurar o doutor Ramendra Nath Banerji, que era psicólogo, a parapsicologia estava nascendo, nasceu por volta dos anos 30, e ele então resolveu fazer uma averiguação. Foi amatura, entrou em contato com a família da qual a menina se referia, que existiu, existiu a menina que caiu na cachoeira e teve uma concussão cerebral e ainda estava vivo aquele que era o seu noivo. Ela foi levada e no meio da multidão, ela descobriu que era sua mãe, seu pai, colocaram muitas crianças juntas, ela identificou quais eram os seus irmãos e principalmente identificou o namorado que estava casado e isso para uma mulher mesmo de 5 anos na época era um martírio, o ciúme é o caso das viúvas, que sofre muito a presença da sua antagonista. e então a reencarnação foi estudada por Hernani Guimarães Andrade em São Paulo e na cidade de Bauru. Ele morreu aos 85 anos de idade, mais ou menos por volta do ano 2010. Os seus arquivos eram comuns. com o advento da quirliangrafia em preto e branco, ele aprimorou o processo e o Brasil tem a honra de haver feito a quirliangrafia em tecnicolor. Ele conseguiu fazer na tonalidade habitual. Então, naquelas partes em que é amputado e a quirliangrafia apresenta, ela sai na cor natural que existia naquela época. Então, por volta do ano 2000, a quirliangrafia se tornou uma prova da realidade do perispírito. E uma prova de que esse perispírito transmite a mensagem de uma para a outra geração. o que Jung denomina do arquétipo indestrutível dessa memória, dessa psique que é imortal, que nós chamamos simplesmente espírito. Faz muitos anos aparecia-me um espírito e que me dizia ser tibetano. Ele não falava português. Ele falava de uma forma musical e o meu cérebro traduzia a língua portuguesa. Ele, então, me disse eu gostaria de oferecer a você o livro de fatos, de lendas e de narrativas espirituais. E chegou a editar para mim vários livros que eu registrava depois no computador, guardava naquele tempo as gravações em fita magnética. Mas, então, ele me contou o seguinte, do karma ninguém foge. Quer dizer, o que está escrito nas estrelas numa linguagem poética está nos rastos, como costumamos dizer. Ele contou-me que um príncipe do sul da Índia, depois de uma vida próspera, de uma governança caracterizada pelo poder, pela bondade, passou a ter tédio, casou-se, teve um filho e o tédio se transformou no que chamaríamos hoje uma depressão. Ele, então, perdendo o interesse pela vida, da babesca que tinha, quando o filho completou cinco anos, ele reuniu a corte e disse à esposa que ia ser monge budista na região. Havia uma montanha na qual se erguia o templo budista e a montanha era considerada sagrada, como o Bonfim, a montanha do Bonfim é a montanha sagrada, do senhor do Bonfim aqui entre nós. Apesar da tentativa da família de que era uma loucura, ele deveria fazer uma terapia qualquer naquela época, era um estado de espírito. Ele se negou a tudo e passou a propriedade imperial para o filho de cinco anos. quando a criança completasse 15 anos, teria direito a herdar o imenso império e era, desde já, o verdadeiro imperador, sob regência da sua mãe, a viúva do monge que foi para a montanha sagrada. Na data marcada, toda a corte veio até o local da montanha que ficava a uma distância regular. Ali se fez uma série de oferendas aos deuses, rituais, e ele partiu. Para chegar à montanha, era fácil, mas para chegar ao mosteiro que ficava na selva ainda primitiva, era possível somente através de guias especializados. E nisso estava o grande mistério do monastério ser preservado. Vieram os embaixadores do monastério, receberam-no, despiram-no, vestiram-no com o manto amarelo, cortaram o cabelo e levaram-no. a vida continuou normal. E o filho de cinco anos perguntava, e papai? Toda criança tem um papai. O meu papai. E dizia, seu pai foi para o mosteiro, para o monte da felicidade e não vai voltar mais nunca. Ele disse, mas ele não é meu pai, ele tem responsabilidade sobre mim. Ele me dá o império para governar, mas eu não sei governar. Necessito, assim, de minha mãe, que é regente, mas eu não sei governar. E à medida que o tempo passava, ele voltava à mesma cena. E papai? Falavam-lhe que papai agora era um monge, havia mudado de nome. e como havia o segredo, nunca sairia qualquer informação do monastério que pudesse identificar civilmente aquele imperador. Quando o menino completou 15 anos e deveria ser consagrado como imperador, ele disse, eu tenho que ver, papai. eu não aceitarei a coroa sabendo que meu pai está vivo, só que ele é desconhecido. Depois de muitas demarchas, conseguiu-se levá-lo até a montanha e dizer que ele teria que ir a sócio. Se fosse devorado pelos lobos, pelos animais selvagens ou qualquer coisa, o problema seria exclusivamente dele. Ele aqueceu com uma boa batalutagem, ele se adentrou pela floresta, a família voltou e ao retornar, a regente continuou com saudade imensa do seu filho, que estava com essa ideia louca de descobrir o pai e ele adentrou-se pela floresta, passou uma temporada, perdeu-se, desmaiou e ao despertar um dia ele estava no monastério. Um monge que fazia a guarda em volta do monastério encontrou o desfalecido e o levou, cuidou dele, fez que recuperar essas energias e quando mais ou menos um mês depois ele estava totalmente recuperado, ele contou a razão porque tinha vindo, narrou a sua história e o monge ouviu com serenidade e profundo respeito e ele disse agora que eu estou aqui, que praticamente faço parte embora não seja iniciado, eu gostaria de saber onde está meu pai. O monge então lhe disse que era uma pena porque enquanto ele esteve naquele período de convalescença longa, o seu pai, o monge, havia morrido. Havia morrido e o levou ao cemitério para que ele pudesse chorar a saudade do pai diante da sua sepultura assinalada por um símbolo budista. Ele então chorou amargamente, lamentou dolorosamente até demorado tanto, mas cumpriu o dever, aliviou-se porque no budismo é muito importante o culto ao corpo depois da morte. Se deve sempre oferecer uma boa sepultura para que a alma fique em paz e voltou. Mas quando ele chegou ao reino, nesse íntere lavrou uma pandemia, uma peste terrível tomou conta do reino e a regente que havia se tornado imperatriz, sua mãe, havia se contaminado e morreu. Então, por duas razões, ele teria que assumir a governança do império. Primeiro, por ser o legítimo imperador, o descendente e depois porque a atual imperatriz havia morrido. E ele ficou muito melancólico. Aquele poder, a glória, a fortuna não significavam nada para ele. Então, ele resolveu abandonar tudo e partir para o mosteiro para ser monge também. A corte entrou em contato com o diretor espiritual do monge do monastério e ele partiu. Partiu e foi recebido por aquele mesmo monge que o encontrou desfalecido na floresta. Somente de que esse monge era em verdade o seu pai, o seu genitor. Aquele que o genitor apresentou como sendo ele era uma forma para apagar a memória. E então, por mais peripécia que o seu pai havia feito, o karma era educar o filho. E agora, não podendo governar porque não queriam saber nada do mundo, ele se tornou o mentor do filho, orientando, guiando no labirinto imenso da trajetória do monastério. E então, o Espírito me dizia, ninguém foge. Estamos em um lugar e achamos que a felicidade está no outro. Partimos para lá. Voltamos às vezes para onde mais nos comprometemos. E aquela sonhada felicidade foi só um encantamento. Sempre nós estamos onde necessitamos da divina proteção. Deus nos coloca com as pessoas que nós necessitamos para evoluir. Aquele marido terrível, vulgar, grosseiro, é o que a gente merece. aquela esposa frívola, vulgar, dominadora, é o anjo que Deus colocou em nosso karma. Então, a gente troca de você e a se ver livre e pega outra pior. O outro, muito pior. Então, a gente foge de uma situação. Eu vou largar o trabalho porque é horrível, não aguento. Tudo sai mal comigo, larga, e não acha mais nenhum emprego. Porque ninguém foge do seu karma. É a tradição tibetana que aquele monge me havia dito. Mas como nós podemos ter certeza disso? Através do conceito que tudo no universo obedece a lei do todo, a perfeição. E queiramos ou não, marchamos na direção desse dínamo central que é o comandante do universo. Chamemos Deus, natureza, causa primeira, ou qualquer outro nome, todo efeito tem uma causa. E a nossa causa espiritual, aqui estamos, e a kirliangrafia prova que os membros amputados foram somente do terceiro corpo, o material. A sensibilidade das plantas, a sensibilidade dos galos, das galinhas, a sensibilidade dos camarões e dos peixes. Pode haver nada mais notável do que o salmão. Quando o salmão vai desovar, ele sai daqui, da praia de Itapuã, se tem, e viaja, entra no rio, e vai desovar no lugar em que ele nasceu. Desova e morre, morre lá. Seus filhos fazem a viagem de volta para o lugar de onde foram seus pais e não erram nunca. As enguias fazem a mesma coisa, elas somente se reproduzem nas águas profundas perto dos Estados Unidos. Quando chega a época, as enguias do mundo inteiro viajam para as bermudas. Como as enguias europeias estão mais longe do que as enguias americanas, a lei fez que a engui americana demore seis meses a mais do período de reprodução do que a engui europeia para chegarem juntas às mesmas águas. Se reproduzem e morrem, mas os filhos vão para as águas de onde nasceram os seus ancestrais. A televisão mostra muitos os ursos ficarem no sentido contrário das águas e os salmões nadando contra a correntinha e pulando e entrando na boquinha linda do urso que está de boca aberta esperando. Quer dizer, há uma lei, uma lei indestrutível. Em nós também fazemos muitas coisas por impulsos quantas vezes eu não consigo, eu não tenho forças, é só ampliar a capacidade do dínamo mental à sede da vida. Somos espíritos eternos e nesses dias tão amargos, tão difíceis, não sei se é uma benção ou um karma estarmos neles. eu considero um karma abençoado nascermos num momento tão belo, injunções lindíssimas, aparelhagens de som apenas consimilar. Eu vi há pouco um coral japonês de vozes humanas imitando instrumentos desde a harpa até o saxofone, cantando como se estivessem acompanhados por vários instrumentos. Esse aparelho que existem três ou quatro pessoas no mundo invisível na olho nu e a pessoa consegue tocar diante dos nossos olhos. Está na internet e muitos dos senhores certamente já viram. Então, tanta beleza, mas tanta miséria. Olhamos os nossos indígenas, os ianomanias, será que eles são brasileiros? Perguntou um repórter. Não seria melhor que os integrassem do que adianta eles terem terras do tamanho do estado de Pernambuco e morrerem de inanição pela fome? Os ambientalistas dizem que a floresta dá tudo, mas não é verdade. Alguma coisa falta. Então, os governos anteriores mandaram milhares de cestas de alimentos, mas aí recentemente morreram 90 crianças à fome, como dos campos de concentração. Então, pergunto o jornalista, será necessário deixá-los apátridas? são anomanes por enquanto. Eram 20 mil, agora estão bem reduzidos, porque estão também na Amazônia peruana, na Amazônia colombiana, e estão sendo dizimadas ante a indiferença do mundo. Vemos a ética moral, nossos filhos meterem o dedo e dizerem assim, vou fazer o que eu quero, e você não interfere. os pais, para que ele não suicide, para que ele não tenha trauma, já não se educa, não se educa de forma nenhuma. E, no entanto, nós temos uma lei na vida, que se chama a lei da conservação, que foi inspirada a Ivan Pavlov, que um dia resolveu oferecer comida ao seu cão e tocar uma campainha. Toda vez que ele tocava a campainha, o cão começava a ter água na boca e vinha comer. Daí, ele passou a tocar apenas a campainha e o animal a dá a sensação sem ver o alimento. E nasce esse maravilhoso instinto demonstrado está dentro de nós como um grande oceano de vida. Então, estarmos vivendo uma hora tão amarga, tão cheia de sucessos, de desencantos e de belezas, nunca tivemos tanta comodidade, tanto desafio, tanta maravilha. A gente não tem tempo de desfrutar as belezas. Com telefone, nós temos material para dez dias cada dia. E não acabamos. A televisão está aí com quinhentos, seiscentos canais de tudo que se possa imaginar. A comunicação é de uma forma que o próximo passo da telefonia é sentir o cheiro do outro quando estiver telefonando. Aí nós vamos ver quem gosta de tomar banho que eu não gosto. Quando ligar o telefone, ai meu Deus, é fulano, já senti. E nada obstante, quantas dores, como é que a gente pode ter depressão, tanta beleza, depressão, por ausência de afeto, por solidão, por ingratidão, por traição, por desconfiança, por desequilíbrio interno, ansiedade, quando nós fomos ansiosos, e outras doenças que fazem o cardápio da nossa atualidade. Eu já me referi e repito, autismo. Até há pouco tempo, eu sabia quase nada de autismo. Ninguém falava em autismo. qualquer pessoa aqui de mais de 50 anos, me diga, se no seu tempo ouviu falar autismo. Era esquizofrenia infantil. Mas, desde o momento em que se descobriu a auréola do autismo e se separaram os sintomas, nós estamos alarmados com o número de crianças autistas em nossas escolas. Em nossa escola, e ela funciona já há quase 75 anos, nunca tivemos um caso de autismo. Hoje, em cada 30 crianças, uma é autista. sendo que algumas são violentíssimas. Estou com um amigo crucificado. Casou-se, teve uma filhinha, e a menina passou ao espectro autista. Então, ela borde os pais, arrebenta tudo, três aninhos, quatro aninhos, e o casal escreve desgastado. Vive o casal exclusivamente para tomar conta dela. O pai abandonou o emprego. A mãe é professora na universidade local, sustenta a casa, e ele fica em casa. Para detê-la, nenhuma escola aceita, ela tem que ficar dopada, completamente dopada. E Antônio me pergunta assim, quem teria feito eu e minha mulher para recebermos este presente de Deus? E temos outros cujos filhos são os anjos, saúde, beleza física, sabedoria, bem-estar, uma vida rica de bênçãos, carmas. O que fazer? Orar, primeiro vigiar, selecionar as nossas amizades, nossas nossos relacionamentos, nossas atividades, e depois orar e confiar nesta frase, isto também passa, porque tudo passa, e fruirmos da felicidade de estarmos resgatando nesse colosso humano em que a maioria está comprometendo-se. Daí, aquela visão de 1949, da casa do Chico, o príncipe negro, todo mundo que cuida hoje de animais, nossos irmãos, eu sou do tempo que bicho era bicho, que animal quanto mais batia, melhor, que era educado da pancada, daí os animais domésticos e os saindo selvajados. Hoje, como estão os animais? Eu tenho inveja hoje dos cachorros, dos gatos, dos calangos, das cobras, que são beijados, ninguém nunca me beijou, e aí o povo beija cachorro, e beija porco, e tem o porquinho, o porcão, o porcudo, tudo, é um período maravilhoso, dorme com seu gato de preferência na cabeça, com o maior carinho do gatinho na cabeça, que época de bênçãos, tornemos esse período um pouco melhor, não deixemos que o mal nos perturbe, ajudemos-nos reciprocamente, façamos do nosso próximo o coração amigo e afetuoso, que não abandona nunca, que tem paciência nas horas ruins, porque nós precisamos do afeto, do amor, do amigo, é na hora má, na hora boa, ele adorna, e como últimas palavras, e a educação dos filhos, uma dupla de educação, amor e disciplina, disciplina, vou contar o fato final, que me narrou um amigo, era um menino encantador, mas era órfão, e a mãe tinha um carinho especial, um dia ele veio da rua e trouxe um carretel de linha, olha mamãe que eu trouxe para você, e deu de presente, ela ficou encantada, beijou o filhinho, no outro dia, ele voltou da rua, e trouxe um lenço, muito bonito, e ela ficou contente e agradeceu, e assim foi indo, foi indo, tornou-se adulto, e se transformou num bandido, num ladrão, no país em que ele morava, havia pena de morte para determinados furtos, e o furto que ele fez era muito grave, ele foi condenado à morte, todo condenado à morte tem direito a uma solicitação, e perguntaram o que é que ele desejava antes de morrer, ele disse beijar mamãe, no dia da morte, com tudo organizado, a mãe veio chorosa, desesperada, e ele então disse assim, tenho que a beijar, porque você mamãe, é que é responsável por ser ladrão, porque você nunca perguntou, onde é que eu achei aquelas coisas todas que lhe dei, só podiam ser roubadas, eu não tinha dinheiro, eu era uma criança, eu não sabia o que era certo e o que era errado, e você nunca me disse nada, ele dava e você sorria, nunca você me explicou os direitos dos outros, então vou morrer, mas como eu ainda tenho dois irmãos, diga para eles, não aceite nada sem que eles não sejam orientados, e ao beijá-la arrancou o pedaço do nariz e causou impacto, mas guardadas as proporções, ele tinha tendência, mas ela não orientou, quanta coisa nossos filhos chegam em casa, olha mamãe que eu ganhei, de quem? Eu ainda me lembro de minha mãe, uma vez eu brincando na rua achei 500 reais, a moedinha, era uma moedinha, e então eu cheguei em casa, mãe, achei 500 reais, aonde? Ali na rua, qual rua? Vamos lá, ela só faltou perguntar o chão será verdade? E toda vez que eu aparecia qualquer coisa, foi da rua, daí nasce em nós um escrúpulo, porque a criança não sabe o que é roubar, furtar, nós é que sabemos, então ame os seus filhos, mas eduque, ah, ele vai ter complexo, é melhor que ele tem do que você, se ele não tiver conflito, você vai ter, porque quando um vir toxicômano, chegou em casa, ah, está na idade, foi uma cervejinha, da cervejinha ele vai para a cervejona, e da cervejona vai para as drogas químicas, que com a segunda dose, afeta o cérebro para nunca mais, então peçamos a Jesus, agora na etapa final, na hora do nosso passe, que nos socorra, que tenha misericórdia de nós, e abramos nossa mente, nossos ouvidos, vigiar e orar, vamos orar, pedimos aos médios, para que tomem os seus lugares. Congress�를 do House . . . . . . . Amigo divino, abençoa os companheiros que irão ministrar passos. Torna-nos antenas de luz para que possam receber as energias do mundo maior e transmutá-las para fluidos em nosso favor. Amigo, abençoa-nos a nós, àqueles a quem nós amamos. Amigo, abençoa-nos, Jesus, àqueles que não gostam de nós, às entidades perversas que se comprasem na destruição, nos horrores que assolam a terra. Permite que peçamos pelos suicidas, nossos irmãos da luta, pela nossa casa, os nossos diretores, para que tenham paciência e sabedoria, a fim de bem administrá-la. Também te pedimos pelas nossas doenças. Aqui estamos com vários distúrbios. Ajuda-nos a equilibrá-los. Abençoa nossa água, Jesus. Dá-nos a Tua paz. Que saímos com um estado de ânimo vigoroso e harmonia interior. Em Teu santo nome e o nome de Deus da Mãe Santíssima encerramos a nossa reunião formulando paz para todos nós. Está encerrada a nossa sessão.